Você vai Sentir Muita falta De mim Vai se atormentar Nesta saudade E quando encontrar Objeto meu Você vai chorar Pelo erro seu Você vai sentir Minha ausência Demais Não será capaz De se perdoar Vai se alimentar De dor e solidão Então vai entender Que traiu seu coração E quando ao meu lado Você não amanhecer Vai abraçar meu travesseiro E até O cigarro Que você fumar Vai lembrar Que era eu Que acendia primeiro Você vai sentir Sua vida Tão só Vai querer sorrir Vai, vai ser bem pior Todos vão notar Que o risco é falso Então Vou lhe acusar Desta solidão E quando ao meu lado E quando ao meu lado Você não amanhecer Vai abraçar Meu travesseiro E até O cigarro Que você fumar Vai lembrar Que era eu Que acendia o primeiro E quando ao meu lado Você não Amanhecer Vai Abraçar Meu travesseiro E até O cigarro Que você fumar Vai lembrar Vai lembrar Que era eu Que acendia o primeiro E quando ao meu lado Você não Amanhecer